Notícias da Hora Notícias da Hora Notícias da Hora E a Prefeitura de Santa Maria publicou o processo solicitatório para pavimentação de concreto, drenagem e sinalização na rua Nilo Pessanha, na rua São Michel e da Travessa São Miguel, na Vila Nossa Senhora do Trabalho, no bairro Salgado Filho. A publicação ocorreu nesta quarta-feira, na modalidade de tomada de preços. O documento, sob o número 22-2021, pode ser conferido no site do Executivo Municipal, na aba Licitações. E a Prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, divulga o calendário semanal das feiras, o Caminhão do Peixe, também na Cooperativa de Produção e Desenvolvimento Rural dos Agricultores Familiares de Santa Maria. O Armazém Cooper Sandro, a iniciativa tem como objetivo incentivar a agricultura familiar, estimular a economia e proporcionar opções de produtos naturais, frescos e com procedência para o Santa Mariense. Agora você vai ouvir nossa web rádio, também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet. É de graça! O Rádios Net é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.